Para tornar a igualdade racial uma realidade em nosso país, o governo criou em 2010 um estatuto específico para tratar do assunto. Essa semana, o grupo de trabalho responsável por avaliar o que já foi feito divulgou um balanço. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo mais informações. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O grupo de trabalho que foi instituído em julho do ano passado para implementar as ações propostas pelo Estatuto da Igualdade Racial e que apresentou agora os trabalhos foi constituído por integrantes de 13 ministérios. Para falar sobre os resultados desse estudo, a gente vai conversar com o assessor da Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, a CEPIR, que é o Marcos William Bezerra de Freitas. Marcos, uma das conclusões desse estudo é que a grande maioria, 80% das ações propostas pelo Estatuto, não depende de regulamentação. O que é que falta para essas ações entrarem efetivamente em prática? Boa noite. Boa noite. Então, essa foi uma discussão muito importante do grupo, porque o grupo esgotou de forma muito considerável essa questão da regulamentação do Estatuto. O que depende, na verdade, do Estatuto para mais de 80% do que prevê o Estatuto é de estratégias de implementação. E nesse sentido, o grupo propôs 34 estratégias direcionadas a diversos atores, tanto governo federal, estados e municípios, iniciativa privada, poder judiciário, ou seja, são estratégias que visam impulsionar e conferir maior efetividade ao Estatuto para garantir a sua implementação em todo o país. E nesse caso, bem, o que é que falta para essas ações entrarem em prática efetivamente? Quer dizer, é uma articulação entre governos, entre esferas de governo? O que é que está faltando? Então, na verdade, essas estratégias, elas passam, por exemplo, desde a criação de um guia de implementação do Estatuto em estados e municípios, que é o que a CEPIR vai elaborar, exatamente para direcionar estados e municípios para a atuação dos seus gestores em relação à promoção da igualdade racial, passa por pactuação, por articulação institucional e são vários caminhos que a CEPIR está adotando em parceria com esses ministérios, esses 13 ministérios, mas também com os governos estaduais e municipal. E você poderia citar para a gente alguns exemplos de ações que não dependem de regulamentação e que, portanto, já podem entrar em prática? Por exemplo, a política da saúde integral da população negra. Essa política é uma política que está prevista no Estatuto, ela está contemplada dentro do SUS e, portanto, ela já pode ser perfeitamente implementada. Não há necessidade de uma regulamentação adicional para pôr em prática essa política. Nesse caso específico, de que depende isso começar a ser executado? Na verdade, depende de uma articulação que já está sendo feita em relação ao Ministério da Saúde com a CEPIR. Foi celebrado um acordo de cooperação nesse sentido, que define metas, que define resultados, exatamente para impulsionar a política. Agora, não é algo que depende de regulamentação, é algo que depende de ação e que já está sendo adotada no âmbito do Ministério da Saúde em parceria com a CEPIR. Ótimo, agradeço então aqui a participação do Marcos William Bezerra de Freitas. E lembrando, Renata, que o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é uma das ações propostas pelo Estatuto da Igualdade Racial, esse sim depende de regulamentação e o texto base vai entrar para a consulta pública provavelmente já no próximo mês de maio.